Olá alunas e alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então vamos para mais uma aula de PC, hoje eu vou realizar a leitura do conto intitulado A Princesa e a Ervilha, tudo bem? Então eu oriento vocês a prestar bem atenção que após a leitura do conto eu vou solicitar uma atividade para vocês que vai precisar que vocês tenham prestado muita atenção no conto, tudo bem? Então segue o conto. A Princesa e a Ervilha Era uma vez um príncipe que estava muito triste, pois estava à procura de uma princesa para se casar e não encontrava nenhuma. Percorreu todos os reinos próximos sem sucesso. Já havia desistido, quando em uma noite chuvosa bate a porta do castelo. Toque, toque, toque! Uma jovem em apuros que, ao encontrar-se com o rei, diz Boa noite! Estou molhada e faminta. Sou uma princesa e me perdi quando voltava para o meu castelo. Por gentileza, eu poderia passar a noite aqui para me abrigar? O rei, desconfiado de se tratar de uma princesa realmente, deixa a jovem entrar. Ele, então, tem uma ideia e manda preparar um aposento especial para a moça. O rei sabia que apenas uma nobre princesa teria sensibilidade de perceber a ervilha sob os colchões. E, de fato, na manhã seguinte, no café da manhã, a moça estava com uma afeição ainda cansada e pálida. O rei e o príncipe perguntaram como ela havia passado a noite, ao que a jovem respondeu Me desculpem, preciso ser sincera. Essa noite passei em claro, não consegui dormir nada, pois sentia algo incômodo. Assim, foi comprovado que a moça era mesmo uma princesa e o príncipe logo soube que era a mulher que ele procurava. Os dois se casaram e viveram felizes para sempre. Vocês gostaram do conto, pessoal? Espero que sim. Então, hoje, a nossa atividade que eu proponho é que vocês me contem o conto. Então, eu estou propondo que vocês recontem o conto que eu acabei de contar. Tudo bem? Mamães, papais, quem faz atividade com as crianças, eu peço que vocês não ajudem eles. Por quê? O meu objetivo é trabalhar com a memória das crianças e também com a linguagem e eles mesmos estruturar a história. Então, eu solicito que vocês deixem os alunos fazerem o reconto deles. Não tem problema se demorar, se mandar um vídeo muito longo, não tem problema nenhum. Mas eu quero trabalhar com a memória das crianças e com a linguagem e a estruturação do pensamento. Tudo bem? Então, eu aguardo a atividade de vocês. Espero que vocês façam uma ótima atividade. Espero que vocês gostaram do conto. Tudo bem? Ótimo dia, ótimos estudos. Beijos! 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 Obrigado.